Oi gente, aqui é Rebícero, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez estamos aqui em mais uma temporada de Batalha das Dois e eu tô aqui com o Brozinho Opa, bom, bom Com o Total E aí galera, beleza, nois Com a Cueia E aí pessoal do Bebê, você fez? Galera, a gente tá aqui em um mapa que foi feito pela nossa Build Team, tranquilo É uma Build Team bem fera galera, que eles tão fazendo uns mapas muito monstros, cara, muito monstro, muito Tem o nome deles aí, ó, tem o nome deles aí, ó Ah, é, galera Os cara é bom mesmo, hein Pra quem não viu o vídeo do Taser Craft, galera Eles fizeram o mapa pro Taser Craft, ficou bem fera Foi o mapa do Gutin, né? Sim, sim, sim Isso aí É o quarto, quarto Gutin Sim, dentro da Build Team quem fez esse mapa foi o Vinícius O Blas Gustavo O Go Builder BR E o Spiele, galera Sério, vocês quatro, muito obrigado, ficou muito fera E também eles fizeram o mapa de bingo e está vendo uma série nova de mapas aí na frente do canal Então já deixa o like, tranquilo galera Galera, hoje estamos aqui com o Lucky Block e eu falei assim pra eles Eu, Coelha e Lucky Block é GG Falei, falei mesmo Galera, da última vez que ela falou isso, eu lembro que ela tomou uma flechada aqui Sabe? E aí, como eu, uma pessoa muito inteligente, decidi banir o arco e flecha do chão Galera, não vale isso não, hein Galera, ó, é o seguinte Por isso que eu tô de complô contra a Bibi, hein O Batalha das Toas, ele consiste em quê? Em batalhar Só que a Bibi, ele era um peso no time dela, entendeu? Então a gente teve que tirar o arco, porque se você tivesse uma flecha, você derrubava ela Sim, galera Não importa onde que ela É, você derruba ela Para de me zoar, meu Deus Caraca, mano, esses caras muito inteligentes da mãe E aí a gente falou, ah, vai ter que abolir, né Porque senão o time vai ficar dois contra um Vai ter que nerfar, né, nerfar isso aí Tá bom, então Hoje, galera, eu e a Coelha vamos junto contra o Total e o Bros Lembrando que nós temos 30 minutos pra aqui embaixo Pra fazer os nossos itens Divididos em dois episódios E mais um episódio lá em cima da torre Que pode ser grandão, tá ligado? Que é o tanto que demorar pra derrubar no chão Lembrando, você pode colocar água na torre Você pode usar os itens que vieram no lookblock Você pode usar o que quiser E se você colocar uma água e você cair e tal Mas ficou na água, tranquilo Desde que você não encoste no chão Todo mundo sabe as regras de boas? De boas E a gente tá sem skin de novo Sim, é a versão que tá dando zoado Não, eu não sei as regras Mentira, eu sei sim Mas, galera A gente vai dividir as causas, então E é isso aí Vamos! Galera, estamos aqui na cal E, Coelha, vamos que tá valendo, velho A gente tem 12 minutos Aí depois a gente tem mais 15 minutos E aí depois A gente tem que subir Quando acabar esse tempo de 15 minutos No segundo episódio A gente tem que estar em cima da torre Coelha Já manja dos esquemas, né, velho? Lógico, né É madeirinha aqui, né Sim, a gente tem que pegar muita madeira, galera Quanto mais madeira a gente conseguir, melhor Mas a gente tem que tomar um cuidado desgraçado Por quê? Porque madeira pega fogo, né E madeira pegando fogo A gente pode se ferrar, né, Coelha? Pois é Tem que pegar pedra também Pegar a preda Fazer a nossa base O máximo de pedra possível Tipo, a gente pode fazer a base de madeira Tanto tranquilo Só que a ponte indo pra eles Tem que ser de pedra Porque aí eles não Tipo, é tipo pólvora, tá ligado? Que aí vai juntando, juntando Até chegar na base e destruir tudo Então Vamos, vamos que vamos, Coelha Vamos lá, galera Deixa eu já cavar aqui um buraquinho pra baixo E pegar a preda Eu já vou fazer os equipamentos aqui Vem comigo, Coelha Tô a pegar madeira aqui Tranquilo De boas Lembrando, galera Que são 10 lucky blocks pra cada um, né Então É de boa E se você gosta dessa série Por favor, apoia com um like E se inscreve no canal de todo mundo, galera Porque o YouTube tá dando umas bugadas Na view de todo mundo E dá um Mano, pra gente que é YouTuber Ver que a galera não tá vendo os vídeos É muito zoado Só que na verdade Não são vocês que não estão vendo É o YouTube que tá bugado, tá ligado? Pois é Pois é, galera Às vezes vocês estão vendo tudo e tal Só que o YouTube tá bugado Então Por favor Ajuda a gente o máximo que vocês conseguirem Beleza? Vamos lá Deixa eu já tô pegando Já fiz duas Eita, já cheiaram aqui Já tô vendo já Opa, já choaram aí Sim, sim, sim Eita Já pode dar TP aqui Que eu já tô fazendo um Peraí, deixa eu pegar essa última aqui Caraca Não, esses dois morreram pro blog Então provavelmente eles já estão abrindo aqui Bloque, hein É, você acha? É absoluto, tá na verdade Vamos lá Deixa eu fazer um marchado Que é muito bom, né Sempre bom Ou o que, parceiro? É madeira? Só madeira Ih, tava sem o Tava sem o agulho Tá sem que Deixa eu ver, deixa eu ver Ih, galera Conseguem Pegar os itens Os itens Aqui, de boas Ah, ok Pronto, já fiz Ele fez tudo que é necessário aqui De boa Galera, voltamos aqui Ah, a gente tinha achado que a gente tinha perdido Perdido, perdido Perdido os itens E não tinha achado Mas eles conseguiram de boa Tranquilo? Então toma, coelha Eu acabei usando aqui E nem te dei as suas coisas Pega aí E eu vou sair lá fora E já vou Já vou Abrir um lucky block Sai, sai aí, coelha Boa 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 Ou a gente podia fazer uma agulha de terra também Sei lá A gente podia fazer um esqueminha Sei lá, mano Porque terra vai ser fácil pegar, né É O mais fácil de tudo, né Na verdade Vai, abre aí Ah, beleza Boa, coelha Abra mais uma Vamos abrir tudo já de início Boa Torta Muito bem Vai, outro Agora vem Vindima Pelo amor Vai, terceiro Abre cinco nesse episódio Caraca, mano Você gosta de animal? Mano Vamos montar um zoológico pra coelha? Ah, pelo menos pegou uma chave de Dima Vai pegar bastante árvore Só falta mais um, né Não Ah, pelo amor Essa coelha é muito ruim pra brilhante aqui, blog Se liga aqui na mãe Se liga na mãe Ela já abre e vai correndo, né Não, esse daqui eu fiz porque a gente precisa decorar a nossa toy, né Então por isso que eu peguei esse daqui Foi necessário Tá bom Nossa, não veio nada Que legal Ô, gente Pega maçã Nossa Maçã Maçã pode ajudar, hein Pode Nossa, item de pedra Que legal, galera Aqui Ah, esse daqui não vai servir pra nada também E esse é o último vai ver Dima Ô, o ferro Já ajuda, já ajuda Já ajuda É, mais ou menos Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos fingir que a gente veio bem, né Ah, vamos continuar pegando madeira Pegar bastante madeira Você tá com o seu machadinho de Dima, né Tô Então pega aí E a gente já, já depois, já vai pra uma caverna E tenta depois achar Lucky Blocks espalhados pelo mapa Que é muito importante, né A gente também, daqui a pouco a gente já vai fazer o zoológico pra nossa querida amiga Coelha, né Muito bom Ô, e dá pra gente teleportar o lobo lá pra cima, não dá? Uhum, dá Nossa, GG Só tem que tomar cuidado, os gatos também, né Então vou levar os gatinhos também Nossa, montamos o zoológico da coelha, então, galera Já montamos Não vai precisar mais Eu vou até levar o baú, velho Porque hoje eu tô com vontade de levar o baú Vamos lá Já, Mara, você tá com quantas madeiras? Que gatinho bonito Quê? Tá, já, deve ser pelando aí pelos cachorrinhos, pelos gatinhos, mano Caraca Meu Deus A coelha é aquela tia lá que tem 30 gatos em casa? É a coelha Não, não tem nenhum gato Meu Deus Só tem eu mesmo É brincar Ah, tá bom Antes de você e eu, né, parceira É que ela já começa a tretar assim A galera Mano, você viu a galera dos comentários Acho que a gente quer uma tretada Pra uma falsiane Eu falei, eu tava tretando agora a pouco com ele Tava falando que ela é uma falsiane Eu te odeio Também te odeio, mano Tretar, vamos tretar agora aqui Você quer o quê? Você quer peitar? Você quer peitar? Não, galera, a gente não é tretado, mano A gente tá só zoando, né? Ou não Ou odeia coelha, eu tô mentindo Não, eu vou parar de picar Porque a galera acha que é verdade, mano Imagina Mas de boa, vamos lá Tô quase com um pack de madeira bruta É, pois é, eu também Muito bem, muito bem, muito bom Muito bom Vamos lá Só que a gente tem que pensar também nas predas, né, galera? As predas é muito importante Então, a gente tem que se enfiar em uma caverna agora E Arrumar predas, né? Então, vamos lá Deixa eu só acabar aqui o meu machado Na verdade, não vai acabar o meu machado Pronto, já consegui um pack Porque eu sou Pé-quizuda 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 O que que é zuda? Mano, não É um pack É um pack Que Zua Agora, o que é zuda? Eu tô viajando, mano Bugou tudo, sério Eu tô Viajando Caraca, velho Vamos lá Será que eles estão bem, cara? Ah, rezamos pra que não, né? Não Ok Eu achei carvão aqui Tinha que pegar os carvões Sério, que gato Obrigada Tá, vamos lá Ok, 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 ok Vou descer aqui Aqui não Ó, aqui tem iron Beleza Já tô pegando nossos iron aqui Pegando nossos iron Queimou até a morte Que total Morreu na lava Boa total Esse é o total, galera Prazer Total Oh Vamos lá Vale Hã? Nada não Você já achou caverna? Eu tô na caverna Aliás, deixa eu iluminar aqui Que a galera ficou me xingando nos comentários Bebi Não pra ver nada É, mano Vocês estão inscritos aqui? Tô com nada Tô com nada A galera me xinga mesmo Não, a gente tem que xingar mesmo Tem que xingar mesmo Só que eu acho que não deixa Não deixa iluminado o caminho Pra nós ver os vídeos e tal Mó torço eu me vi, velho Sério Nem aguenta, não Mas de boa, né? Vamos lá O quê? O quê? O quê? O quê? Opa, galera Esquece isso aqui Opa Não pode usar arco, mas tudo bem, né? Ai, ai Não quero morrer, não Não quero morrer, não Oi, achei uma caverninha Que susto, filho da mãe Eu tô na caverninha, amiga Eita, Jão Vem cá, vem cá, vem cá Eu tô Tô pegando uns irons aqui Ah, mano Eu vou abrir o resto dos meus aqui Tô com 300 animais aqui 300 animais, entenderam? Ah, beleza Ok Creeper, você não consegue passar pra cá não, né, Creeper? Nós Não 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 Já deu, né, galera? Mano, a gente tá na mesma caverna Só que eu tô pegando todos os irons Você tá Não tá ficando com nada Só que eu tô um pouquinho mais pra cima Ah, não, velho Coelha teleportou pra cima de mim Veio tudo soma atrás e me mataram Boa Boa, coelha Essa é a coelha, galera Prazer Eu tenho um hit, né, Vivi? Todo mundo matou pra mim Boa, os cachorrinhos Deu pra perceber que a gente já vai ganhar a torre por causa dos cachorros da coelha, né? Zoológico dela Nem cachorro, é zoológico, velho É lógico Ô, Vivi Nossa Não, é zoológico Não só lógico É só lógico Mano, a Vivi tem cada uma aqui Tô tendo vontade de dar um tapa na cara dela com a fiadinha, né? Ah, nossa, mano Eu tomei um susto agora, sério Como alguém pode tomar susto com Minecraft? Né? Tipo eu, assim É, mas Mano, o que que eu achei? Não O que que você achou? Ah, não Filho Boa Boa coelha Ele matou 300 cachorros meus É sério? Eu tinha achado algum minério Eu tô achando o que era Porque não deu pra ver Ok Opa, parece que não é a minha esposa Hã? A culpa é sua Minha? É lógico Mas, pode, Creper Precisamos das suas pedras Ah, não Coelha Coelha, você matou os bichos, velho Eita, nasceu uns bichos aqui Oh, eu tô levando a dano pro ar daqui Nasceu Ah, aquele Tô falando, mano Como que eles nasceram aqui, esses bichos? Caraca, velho Ah, não Morri, morreu Boa coelha Matei Boa Boa, boa, boa Coelha Oi Perrou, velho Vamos sair disso daqui Por quê? Vamos sair Porque não tem nada pra fazer aqui Já acabou a caverna E não tem mais nada Vivi, quieta Eita Já toma essa cortada na coelha Já toma essa cortada Coelha aqui, velho Eu quero achar aquele lugar que eu encontrei Eu quero achar aquele lugar que eu encontrei também O bloco de djima O que? Você abriu um bloco de djima? Não, eu encontrei um bloco de djima Não é na floresta coelha Oh, bibi Agora até De boas De boas Deixa eu subir aqui, né Pra pegar o nosso bloco de diamante Já vai dar pra gente fazer aquela Aquela Espadozinha Cri, cri Cri, cri Ok, tranquilo Deixa eu ver Onde que é Onde que tem Coisas de lucky block Porque eu quero pegar coisas de lucky block Vou abrir todos meus lucky blocks, velho Aqui, ó Deixa eu abrir Sério? Oh! Muita poção, velho Mitei Nossa, boa Nenhuma de lucky Não E a bibi falou Até Caraca Mano Você não tá ligado Tem poção de invisibilidade Nossa, bibi Boa Não E de força Nossa, bibi mites 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 Kids Mites 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 craft, velho Nossa, pelo amor de Deus Ih, bibi Para Mano, bibi Você não vai acreditando o que eu achei Oi Eu achei aqueles negócios lá de trilho, sabe Esqueci o nome Mina, mina Você achou mina? É, isso Mina É Não, mina Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio da nossa série de Batalha das 2 Se você gostou, deixa o like, favorito e se inscreva no canal do Coelho, do Bross e do Tottenham que vai estar na descrição E se você apoia a continuidade dessa série, desse minigame, pode deixar nos comentários, tranquilo É isso aí, um beijão para vocês e valeu!